Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esta será a nossa primeira aula que ensinarei como modelar e otimizar pela linguagem GANS ou simplesmente sistema geral de modelagem algébrica. Vocês podem baixar uma versão do próprio site da GANS, www.gans.com e download da versão corrente. Bom pessoal, o que nós faremos hoje será com base naquele exercício da dinâmica do Simplex. Então, vocês se lembram que nós temos que produzir 4 produtos, mesa, armários, camas e cadeiras. Foram distribuídos 12 peças grandes e 20 peças pequenas para cada grupo. Aqui nós temos as especificações técnicas de cada produto, ou seja, quanto que cada produto utiliza de cada recurso. No nosso caso, peças grandes e peças pequenas. E por último, pessoal, aqui nós temos o lucro unitário da venda de cada produto. A mesa são 16 reais, cadeira 14, armário 9 e por fim cama 12 reais. Primeiro passo é desenvolver isso no modelo matemático, lembrando-os com rigor matemático. Em pesquisa operacional, o rigor matemático deve ser pleno. Bom, o que nós temos que enxergar? Comentei com vocês que eu obedeço 4 etapas. Primeira etapa, desenvolver o índice e seus conjuntos. Segunda etapa, definir os parâmetros. E a terceira etapa, definir quais são as nossas variáveis de decisão. Então, a primeira etapa, pessoal, eu não tenho produtos e recursos, então nós teremos um índice para cada objeto. Então, eu chamei aqui, tudo que for índice tem que vir em itálico e em minúsculo. Nunca esqueçam disso. Então, i é o índice dos produtos. Izinho pertence ao conjunto isão, vírgula. Isão igual, porque agora vamos descrever quais são os conjuntos isões. Quais são os conjuntos associados ao isão? Mesa, cadeira, armários e camas. Esses são nossos produtos. J, recursos. J, pertence ao conjunto J. J é igual. Agora, descrever os elementos do conjunto J. Peças grandes e peças pequenas. Quando eu comentei com vocês, parâmetros, são todas as informações numéricas. Nós temos lá o lucro unitário, o quanto que o produto I utiliza de cada recurso e a disponibilidade de cada recurso. Então, eu chamaria aqui, pessoal, de matriz A e J, ou seja, quanto que o produto I consome do recurso J. Lembrando que A é uma matriz. Os elementos da matriz A pertencem aos índices I e J. Quem que é BJ? BH é a matriz J, a disponibilidade do recurso J. E, por fim, CI, o preço de venda do produto I. Qual é a nossa variável de decisão? X e o quanto produzir do produto I. Essas são as três etapas que nós encerramos a modelagem. A quarta etapa é o desenvolvimento do modelo matemático. Ficaria assim, pessoal. maximizar o somatório de Izinho que pertence a Izão, o que significa isso? Em cada linha vamos variar o índice I em toda a extensão do seu conjunto, vezes o nosso lucro unitário. Já comentei isso em aulas anteriores. Sujeito A, o somatório de Izinho que pertence a Izão, X e A e J, tem que ser menor ou igual a BJ para qualquer J que pertence ao conjunto J. Bom, o que significa isso? Em cada linha vamos variar o índice I em toda a extensão do seu conjunto, mantendo constante os nossos recursos. Então, linha 1, por exemplo, manteremos constante o recurso peças grandes. Então, ficaria X1 mais X2 mais X3 mais X4 menor ou igual. Qual é a disponibilidade desse recurso? 12 peças, conforme já visto nas aulas anteriores. E por fim, pessoal. Xe tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Bom, agora eu vou modelar isso na linguagem GANs. Para associar com vocês, eu vou adotar esses mesmos critérios aqui. Ok? Então, vamos agora para a linguagem GANs. Este é o quadro da linguagem GANs. Então, em GANs, a gente adotaria a mesma forma. Isso aqui que é conjuntos, em inglês, set. E produtos. O azulzinho, claro, significa texto. Então, você pode escrever de qualquer forma. Quais são os produtos? Mesa, cadeira, armários e camas. Assim fica muito feio, né, pessoal? Eu não gosto de modelar com texto. Então, vamos colocar assim, ó. De 1 a asterisco e 4. Ou seja, tem uma sequência de 1 a 4. Lembrando que 1, mesa. 2, cadeira. 3, armários. E o 4 significando. J, recursos. Lembrando que é verdinho, significa conjuntos. Vou chamar de PG, peças grandes. E PP, peças pequenas. Options. Eu quero apenas duas casas e mais. Aqui, pessoal, antes dos sets, nós podemos dar nomes ao modelo. Então, dólar, vem aqui, ó. Dólar, tito. Modelo 1. Perfeito. Não acabei de escrever os sets. Agora, vamos para os parâmetros. Ou parâmetros. Quando nós temos, na mesma matriz, mais de 2. Depois, mais de 2 índices, eu recomendo trabalhar com o table, tá ok? Então, primeiro, vamos escrever o CI, que é o lucro unitário do produto I. Barras. Produto 1. Tem um lucro de quanto? 16. 2. 14. 3. 9. E o 4, o lucro unitário de 12. Fecha. Aspas. O próximo é o BJ. Disponibilidade do recurso J. Barras. PG. 12 peças. PP. 20 peças. Agora, table. A e J. que é o quanto o produto I utiliza do recurso J. DIC. Não veio primeiramente o I. O que vier em primeiro, vai vir em forma de linhas. Então, aqui são os produtos. Produto 1, 2, 3 e 4. E o outro em forma de colunas. E o outro em forma de colunas. PG e PP. Então, nós temos 1 e 1. De acordo com a lista. 2, 2, 1 e 1. Pronto. Agora, o variable. X e o quanto produzir do produto I. Positive. A variável não possa ser negativa. Positive. Variable. X. Equation para agora iniciar o modelo matemático. Eu sempre vou adotar um padrão. Então, primeiramente, função. Aqui, pessoal, antes de variável também, faltou um Z aqui. Que é o lucro máximo. Função. Cálculo da função objetivo. Ponto e vírus. Vou escrever a nossa função. Dois pontinhos, Z igual a E, igual. Igual e igual, significa igualdade. Igual L igual, menor ou igual. Igual G igual, maior ou igual. Isso já foi explicado em sala de aula. Será o somatório. De XI vezes CI. Próximo. Vou chamar de Consumo J. Restrição vinculada aos recursos. Perceba, pessoal, que isso aqui é exatamente a forma que foi escrita aqui. Isso é rigor matemático pleno. Agora, para o Consumo J. Somatório de... Veja a forma que eu estou modelando. Duas parênteses. XI, vírgula. XI vezes A, I, J, menor ou igual a I, J. Para encerrar, model. Aula1. Barra ao. Solve. Aula1. Usando. L.P. Maximize Z. Display Z.L. X.L. E Consumo.M. Conforme eu comentei com vocês, o .L. .L. Significa. Primal. Pronto. M. O Dual. Feito isso, pessoal, nós podemos agora rodar. Basta clicar aqui, ou dar em F9, tá? Cliquei. Já otimizou. Super rápido. Então, vamos agora para interpretar. Primeira coisa aqui em Equations. Nós nos escrevemos no corrigor matemático. O Equation nos fornece aquela forma já decodificada. X1 mais X2. Então, quando a gente vem aqui em Equation, Função. Mostra direitinho como foi modelada a função objetivo. 16X1, 14X2, 9X3. Está negativo porque ele trouxe para todo mundo para antes do igual. Consumo. O que eu comentei com vocês, em cada linha variamos o índice I em toda a extensão do seu conjunto, mantendo constante o nosso recurso. Então, a primeira linha nós temos aqui, ó, peças grandes. X1 mais X2 menor ou igual a 12. 2X1 mais 2X2 mais X3 mais X4 menor ou igual a 20. Ok? Aqui é uma forma de nós identificarmos se o modelo foi feito corretamente. Se as lógicas estão corretas. Aqui em Model Estatística, temos aqui as estatísticas do modelo. A quantidade de equações, usando só três equações. A quantidade de variáveis, ok? E o bloco de equações e o bloco de variáveis. Isso eu já expliquei em sala. Eu não vou explicar aqui. E por fim, o Display. O legal da linguagem de antes, que ela é baseada em C++, mais brancos de dados. Então, nós temos aqui, ó, o que nós escrevemos aparece. O que significa o valor de 176? O lucro máximo. Nós também temos aqui, ó, o quanto produzido o produto I. 8 e 4. Produzimos o produto 1. No caso, o mesmo, 8 unidades. O produto 4, que no caso aqui são camas. Então, a quantidade de 4 unidades. Aqui nós temos os duais. 8 reais e 4 reais para peças grandes e peças pequenas, respectivamente. Ok? Pessoal, para encerrarmos, a linguagem GANS também, ela tem interação com o Excel. Esses são os comandos para que as respostas, ou seja, ao invés de olhar as respostas no display, imagina se nós temos um monte de variáveis, um monte de produtos. Então, ficaria difícil para você olhar só no display as informações. Imagina o seguinte, caso você queira gerar gráfico, uma tabelinha mais detalhada, é muito importante que usar o Excel, o GANS, combinado com o Excel. Então, pessoal, estes aqui são os comandos definitivos. Executa um ou outro. Aula1.gdx. Vai criar um arquivo em Excel chamado Aula1, no qual serão alimentadas as informações z.l, x.l, ok? E aqui, por fim, executa gdx.xrw.exe, Aula1.gdx. A variável que eu quero após otimização já alimentar no Excel, e a mesma coisa no de baixo. O que significa isso? A variável z.l significa lucro máximo. Dentro do arquivo em Excel, Aula1, vai abrir, será armazenado o informação do lucro máximo numa planilha chamada lucro máximo. E os valores de produção serão alimentados dentro do arquivo Aula1 numa planilha chamada produção. Então, ficaria assim, pessoal. Isso aqui já foi falado em aula. Aqui, ó. Lucro máximo já gerou ao arquivo Aula1.xlx. xls. Detalhe, tem que ser Excel. Ideal que seja um Excel 2007 para baixo, tá, pessoal? O GANs ainda não tem interação com o x.lx, tá? Então, aqui nós temos o valor de lucro máximo e o quanto será produzido. Ou seja, se fosse uma planilha, nós teríamos aqui todas as informações, desculpa, se fossem muitos produtos, nós teríamos todas as informações na planilha Excel, que ficaria fácil para construir gráficos, ok? Bom, pessoal, esta foi a nossa primeira aula sobre a linguagem GANs. Um abraço a todos.